A ampliação do prazo máximo de internação de menores infratores de 3 para 8 anos foi aprovada pela Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. O projeto de lei também aumenta a idade de liberação compulsória da internação de 21 para 26 anos e estende o prazo de internação cautelar, ou seja, antes da sentença, dos atuais 45 para 180 dias. O texto ainda exige o monitoramento eletrônico do adolescente quando ele realizar atividades externas. O relator da proposta, deputado Alain Garceis, do PP do Maranhão, defende o endurecimento das medidas aplicáveis a jovens infratores. A gente tem que desmistificar que o jovem, hoje, adolescente, é o coitadinho de 30 anos, 40 anos atrás. Porque esse jovem, adolescente, presidente, eles estão cometendo hoje crimes bárbaros. E hoje a gente não pode deixar de levar em consideração que nós estamos nos anos 2024, onde a imprensa, a televisão, a mídia, coloca de forma muito clara todo tipo de violência que influencia a juventude. A proposta altera ainda a lista de atos infracionais análogos a crime que são caso para internação, que hoje incluem atos cometidos mediante grave ameaça ou reiteradamente, e que, pelo texto, passam a incluir também porte ilegal de arma de fogo ou explosivo, tortura, terrorismo, associação criminosa e tráfico de drogas. O PL agora será analisado pela Comissão de Previdência e pela CCJ. Se aprovado, segue para o plenário, mas ainda precisa passar pelo Senado antes de virar lei.